Mano, o bagulho é o seguinte, hoje eu vou tentar lançar um desafio nos meus amigos noobs, que eu carinhosamente apelido eles assim, mas são meus amigos que estão começando a jogar agora o joguinho, então eu vou desafiar eles a cair no lugar mais difícil do mapa, que é o lugar onde tá o Tony Stark, lá cai muita gente, tem os guardas né, que ficam lá, que também é muito chato e cai muita gente, tem o cofre também, tem muitos itens, então tipo é muito cobiçado aquele local, mas a gente vai conseguir fazer isso hoje, será que não? Será que a gente vai? Será que os nobs vão tacar? E mano, se você ainda não usou o código Joãozinho na loja pra me apoiar, mano, é bem simples, cai o Joãozinho tudo maiúsculo ou minúsculo, com o zero no final, no lugar do O, é só fazer isso igual tá aparecendo aqui na tela, é bem simples, loja de itens, apanha o criador e o meu código de apoiador, fechou? Mas vamos embora, vou chamar o pessoal e vamos lá, vamos ver se eles vão topar. Ai gente, que dia feliz, que dia belo, vocês não acham? Ai, tô sentindo um pouco de tristeza no coração de vocês. Lógico, não te marcou. Esse maluco alheio. Já tô pegando botinha aqui pra família. Recrutado, o nome dele vai ser robô. Nossa, que criativo, amor. É, gostou né, gatinha. Eu vi uns marginal ali, hein. Thank you. Eu também vi, João. Morreu aqui um? Tem a shieldinho. Vou pegar a arma do tunista, pô. João, tô entrando por cima, João. Ó, tem shieldão aqui, ó. O maluco tá vivo ainda, mano. Tá. Eles tavam ali perto do... É aí, mano. Caraca, eles raparam tudo, os loot, véi. É da mãe. Ó as armaduras do Tony Sterk. Eu sei que eu derrubi um parça aqui, que ele tá aqui pra baixo. Matei. Ah, roubou minha kill. Já é esse mesmo. Roubei sua kill. É, roubou sua kill. Eu roubei a kill dele, né. Porque ele que ia te matar. Não, não. Ah, não. Eu ficava de longe tirando nele. Bom, eu... Eu vou abrir o trofe. É isso que resta pra nós. Tá aberto aqui, hein. O que que veio aí? Ô, louco, João. O quê? Tá tocando o Pan-Kan-Star, mano. Ahn? O carro tava tocando o Pan-Kan-Star, véi. Tá tocando o quê? O Pan-Kan-Star. Opa-Kan... Opa-Kan-Star? Uhum. Não é Opa-Kan-Star, não? Tem 12 aí pra mim? Não, tem 12 azul. Nossa, que cofre mais ruim. Nossa, não tem nada de bom, véi. Junta aqui, todo mundo. Junta aqui. Vem cá, todo mundo. Pode jogar aí. Não, tô esperando a Laura. Ó, tem cara aqui, ó. É ele contra o mundo, galera. Nossa, o cara arrancou minha vida toda. Derrubou. Que susto. Ah, mentira, né? Na hora que tava revelando ele. Que revelando? Não devia. E em cima aqui de onde a gente tava. Sério? Tá morto. Não teve nem pra quê, senhor. Aí, ó. Vê aí onde ele tá. Vai atrás, ó. Não tem mais ninguém, não. Ué, escola aí. Com a escola aí, nada. Sai daí. Ih, a Laurinha voando. Olha lá, olha lá. Onde vai? Duvido, mano. Se eu não pula, eu morro, véi. Ó, tem fenda aqui. Vamos à fenda. Ó, João. Embaixo. Dei 28 no shield. 42 no shield. 27 na vida. Caraca, eu vi o que aconteceu. Derrubei. Derrubei. Ele tá com o poder do meu aranjo. Tem um aqui, ó. Caído, ó. Aqui embaixo, Wesley. Cadê? Ai, foi mal não ver. Que susto. Morto. Revela, hein. Tem cara aqui? Não. Ó, vem lá. Sobe ela, Laurinha. Ó, tá com o negócio do Thor. Pra quebrar a construção, isso aqui é bom. Tá certíssima. Você pegou, João? Peguei. Ai, me derrubei na sessão. Tô com a 12 roxa. Ô. Nossa. Matei. Cara, tem outro? Ai, meu Deus. Pulei muito alto. Então tinha um, acho. Ya, beauty. Ó, tem cara aqui, ó. Tem cara ali, ó. Correndo igual louco. Nossa, véi. Eu errei tudo na construção. Pode quebrar a construção dele? Ai. Caiu. Morto. Morto. Murder for my mind. Nossa, e esses tirambaços aí de coisa? É a Laura? Nossa senhora. Gostou, amor? Gostei. Acho que é da hora. Helicóptero. Nossa, acertei a HS lá no helicóptero. Cadê? Tá aqui em cima. Que isso? Olha a Laura voando. Vamos pegar a fenda, galera. Vocês ficam muito tempo no mesmo lugar. Vem, Garela. Onde que tem a fenda? Aqui, ó. Você não tem que pegar a fenda de carro, velho. Toma que tiro que tem que pegar a fenda de carro, velho. Vem, Laurinha. Vai, bora, bora, bora. Vambora. Tomei um de dano, amor. Por sua culpa. Nossa, ui. É, se eu morrer, vocês já sabem por quem que é a culpa, hein. A gente quer. Olha o carro lá. Nossa, tem um monte de carro aqui, ó. Dois carros aqui. Eu vou cair aqui, ó. Eu vou também cair aí. Eu não consigo cair lá. Eu pulei muito baixo. Eu vou ter que tratar com esse mano aqui, ó. Vamos tentar com ele. É, eu vou cair nele. Vou cair nele? Na verdade, ele saiu do carro. Ele tá aqui, ó. Peraí, não mata não, não mata não, não mata não, não mata não. O ponteiro gosta de me revelar, né? Ali, ó. Na água. Metiu no shield. Nossa, tadinho, mano. O ponteiro tá tirando embaixo, o cara tá em cima. Morreu já? Uhum. Então ele morreu? Agora morreu. Depois de ter tomado só um Mita no Kukuroko. Nossa, agora ele foi estrangulado. Nossa, você tá maluco. O cara sofreu, velho. Eu não queria ser esse cara, mano. Ele deu essa olhada e falou que já era. Eu queria ser qualquer coisa, na vida menos, aquele cara, velho. Eu queria ser um cocôzinho no vaso já pra ter dado descarga. Nossa senhora, mas aí você tá... Nossa, mano, esse ele vai muito longe, velho. Não, tem cara lá em cima. Tomou 63. Pô, eu sou chata, hein? É. Suportável com esse negócio. Matei, matei no martelo. Derrubei um. Claro, o cara caiu lá de baixo, velho. O cara caiu lá embaixo. Que isso? A Laura tá atirando ainda. Mor, lá embaixo, lá embaixo, amor. A Laura tá atirando no mesmo lugar. Eu tava tentando quebrar a construção. Tem um cara aqui. Olha lá a correntinha, olha lá a correntinha lá na frente. Onde? Aqui, ó. Quem jogou o negócio de fogo no agente ali? Nossa, você fez um time. Lógico, depois de eu ter acertado todos os outros. A reação do Monteiro é como se ele tivesse dado um HS que arrancou a vida dele toda. Ah, eu fiquei feliz. Só um pouco se eu consigo matar. Roubar, né? Roubar aqui, você disse. Tadinho, gente. Ainda matei com a arma do Tony Stark, mano. Que é mau humor. Ó, tem cara ali. Tem cara aqui, ó. Tem gente, me olhando. Daqui a pouco ele fala, eu vejo mortos. Eu vejo gente morta. Matei. Ó, fenda de fendinha, de fendinha. Tomou 24. Ai, que susto. Pegou negativo aqui, hein? O que é pegar negativo? É um lugar que você não consegue ver. Tá negativo de você. O meu negativo? Então, tudo lá embaixo, ó. Mas eles vão ter que subir. É, cês tá aqui. Caralho, ele tá ali, ó. Ou ele sobe, né, galera? Aqui, amor! Nossa, morreu. Então, tudo lá embaixo, tudo lá embaixo. Tomei uma linda. Monteiro, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vou vir atrás. Isso aí, tá aí. Não, em cima. Ia ajudar o João, né, mãe? Tudo bem. Não, sei lá, beleza. Tem cara de sniper aí. Nossa! Não, mas aí cês tão... Cês tão pedindo pra morrer. Cês não podem ficar parados, gente. Os caras é bom de barulho. Eu não tava, eu não tava parada, mano. Os caras tão subindo? Isso aí não, eu tô deixando. É, é literalmente um squad contra a gente. Tem um cara aqui, ó. Peraí, amor, que eu tô me curando. Ai! Subiu mesmo, subiu aqui. Tá aqui, galera. Tá aqui em cima. Eu te vi cinco nele. Tá com poder. Eles subiram, tá? Tá, tá aqui comigo. Aqui, ó. Caraca, pra onde o cara foi, mano? Eu não tenho mais bala, véi. Ai, tá atirando em mim. Nossa, ela lascou pra mim, galera. Tem gente aqui comigo, eu não... Tem cara pra todo lado, mano. Ai, é o S. Não tem cara pra todo lado. Tem sim, véi. Aí, ó. Ele comigo calado aqui, ó. Eu não tenho mais material. Legal. Vão ter? Tem. Não, vai me finalizar. Finalizar eu também. Nossa. Ah, isso voltava esses, mano. Sim. Nossa, mano, eu tirei muita vida desses caras, velho. Eu tirei uns 700 de vida desses malucos, mano. Mas não morreu. Mas tá bom, rapaziada. Conseguiram se sair bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E a nós, valeu, tchau e fomos! Tchau, 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 tchau.